E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje nós vamos fazer a segunda análise do Mizushi. Aí você me pergunta, segunda Johan? Como assim? Pois é, pra quem não sabe, já tem uma análise do Mizushi aqui no canal com base em traduções das skills do chinês. Agora, vamos ver se mudou alguma coisa pra versão do Global e também vamos trazer alguns pontos que podem ter ficado pra trás na primeira versão da análise. Mas antes disso, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele like pra ajudar o canal a crescer. Vocês não sabem o quanto isso ajuda a gente. Valeu demais, tamo junto. Confere também os canais dos parceiros que ficam na descrição. E sem mais delongas, bora pro vídeo, vem comigo. Então, obviamente, ele é um API 15. Vamos ver aqui os detalhes. Meus detalhes, gente. Ataque, defesa e HP, ele é bem parecido com outros ganks. Um pouquinho acima de outros ganks. Com relação a crit, anti-crit, crit power, tudo isso aqui, ele é bem balanceado, como vocês podem ver. E também bem parecido com outros ganks. Os ganks, em geral, são bem balanceados. É difícil você vai encontrar uma coisa como acontece na Kurt Terry, por exemplo. Ou no K, 65% de crit damage, sabe? Um número muito bizarro. Eles são bem parecidos. Damage Res Rate também, 23, 23. Não tem nada de mais. São 46 pontos. Se a gente comparar com alguns outros, por exemplo, se a gente pegar a própria Soul de Leona, você vê que também é 46 pontos, 26, 26. E todos os status são bem parecidos. Você pega o Nightmare Gizzy, mesma coisa, 46 pontos. Só que no caso dele, é mais pro ataque. No caso, por exemplo, do Mr. Karate, seria mais pra defesa. Então, ele tem 20, 26. Beleza? Então, é isso. Ele é bem balanceado, bem padrão. Agora, com relação a Soul, ele tem o Mizushi Soul, como o Kyo tem o Kyo Soul, né? O Flame Kyo, no caso. E, no caso dessa Mizushi Soul, ele ganha 85 de Rage, quando começa a batalha. Então, é por esse ganho extra de Rage que ele tem, que é possível você chegar no suficiente pra ele lutar no primeiro round. Então, ele é um pouco bare. Tem aqui, Restore a Large Amount of HP. Então, também recupera uma grande parcela do HP por round. O Kyo também tem. Recupera HP todo round, todo turno. Mas, aqui, diz Large Amount. Ou seja, uma grande quantidade. Só que não especifica quanto maior, ou se é igual. É só o jeito de falar, tá bom? Então, é isso. Ele vai recuperar HP todo turno, além de começar com um pouco mais de Rage. Com relação a Fates, a primeira é Mizushi, Kris, Orochi, Kris e Orochi. Suave. A segunda, Mizushi, Death Vice, Crow Beauty, Major. Isso é uma pena, mas, por causa desse negócio que fizeram aí da Major vim antes da hora, sem roleta, eu não vou conseguir abrir. Muita gente não vai conseguir abrir também. Mas, é a vida. E o último é o Mizushi, Extintyore, Flame Kyo. Esse aqui, pra quem tá começando, é complicado, nos servers novos e tal. Mas, pra quem joga há bastante tempo, foi meio que uma evolução natural da conta. Então, deve ter todo mundo aí. Não vai ter problema. Então, olha só, a bad é o Orochi Blade. Orochi Blade, claro, né? E Mana Tom. Beleza, então, bora lá. Primeira skill, a Master skill. Ataca um inimigo único, tem 40% de chance de stunar esse alvo, e também vai tirar 20% do ataque e da defesa desse alvo por dois turnos. Além disso, ele vai dar 30% do dano que ele der pra todos os inimigos que tiverem afetados pelo status que ele vai colocar, a gente já vai ver como, chamado Sepsis. Em alguns lugares, aí, a gente tinha visto a tradução como Maldição de Sangue, etc. Então, ele vai deixar esse debuff, a gente vai ver como, quando ele dá skill, ele vai dar 30% do dano que ele der adicional pra esses alvos que tiverem afetados por esse efeito negativo, Sepsis. Ao mesmo tempo, ele vai restaurar o próprio HP, equivalente a 50% do que ele diminuiu dos inimigos que tiverem com Sepsis. E a gente já vai ver como isso acontece, porque, como eu falei, a gente vai ver como ele coloca essas Sepsis no ult, né? Então, basicamente, assim, só dando um spoilerzinho, ele vai lá, dá o ult, o personagem fica com Sepsis, e uma porcentagem do dano vai ser retirada do máximo de vida que aquele personagem pode obter, né? Então, se ele tinha 100% e ele dava 10%, vai pra 90% o máximo que esse personagem pode chegar, mesmo que recupere vida. Então, ele vai pegar 50% com a skill desses 10% que falta. Claro que, se tiverem mais personagens com Sepsis, como aqui diz na skill, ele vai pegar 50% dessa diferença de todos, né? todos os que tiverem afetados. Ainda, claro, que o mínimo é 80% do ataque dele. Também diz que, se mais de metade do time adversário tiver com essa maldição, esse Sepsis, esse status negativo, todos os inimigos serão atacados pelo Mizushi. É quando ele muda a skill dele pra aquela mandala gigante. Você já deve ter visto vídeos a respeito. Beleza, depois dessa skill quebrada, vamos pro ult, que também é quebrado. Mesmo sem S-Max. Com S-Max, então, aí o bicho pega demais, a chapa esquenta. Aí, menino, chora, mãe não vê. Mas vamos lá, sem S-Max, o ult dele vai acertar um único oponente, aquele que tiver maior HP. E ele vai dar um dano adicional equivalente a 8% do máximo de HP desse personagem. E é nesse momento que ele aplica a maldição, a tal da Sepsis, e 20% do dano que ele der vai ser considerado dano de Sepsis, ou seja, o dano relativo a essa maldição que ele coloca. E essa maldição, esse dano, vai diminuir o máximo de HP que esse personagem pode recuperar, vamos dizer assim. Então, vai diminuindo a barra de HP. Além de causar dano, mesmo que esse personagem recupere vida, ele não vai mais recuperar até o final. Então, cada vez que ele é acertado por esse ult do Mizushi, ele vai poder recuperar menos HP. o máximo de HP dele vai diminuindo, entendeu? Então, isso aqui é um efeito único do Mizushi, até agora, pelo menos no jogo, e é animal, né? Vai ajudar pra caramba com todas as curas que os personagens têm aí. Claro que, eles deixam claro, isso não afeta boss types e NPCs. Então, em qualquer modo de jogo que tenha boss, né? Boss do clube, o boss global, etc. Esses daí não serão afetados. Aí, ele aumenta o damage e o res rate dele em 20% por dois turnos. Ataque e defesa dele vai aumentar também, mas vai aumentar entre 5% e 15%, dependendo de quanto HP tiver o alvo que ele acertar. Quanto mais HP tiver o alvo, mais vai aumentar o ataque e a defesa do Mizushi. Mas não diz exatamente a razão entre uma coisa e outra. Quando ele ulta, ele também tira um debuff de um aliado aleatório, incluindo petrificação. E ele vai dar preferência pra remover controle, o que é ótimo, né, gente? Isso aqui, putz, quanta diferença que faz, né? Às vezes a gente fala, nossa, tá stunado. Espero que ele tire, por exemplo, o Steam Teori tira esse stun aqui, ou esse silence. E na verdade, ele tira um foguinho, um burn, um sangramento, uma baboseira que você nem ligava. O Mizushi vai dar preferência pra tirar paralisia, silêncio, stun, e tudo mais. Então, bem legal esse efeito aqui. em um só aliado aleatório. Além disso, quando ele morre a primeira vez, ele vai ressuscitar no próximo turno, com 30% do HP e com o raid completamente cheio. E quando você equipar a arma dele, vai aumentar todos os efeitos, e além disso, o ult também vai absorver raid. Ou seja, vai tirar a raid do oponente, e o Mizushi vai ganhar a raid. O multiplicador é bem padrão, 400% mais 24 de damage. Mas, de novo, não é aqui que ele brilha, tá? É muito legal esse ult, vocês viram. Já é bem bom, mas é com o S-Max que realmente o ult dele vai destruir. Esse daqui é aquele que esmaga o coração. É legal, porque tem porcentagem do HP envolvida, mas a porcentagem não é muito alta. Tem todos esses efeitos, aumenta o res, damage, tudo mais dele, mas é no S-Max que ele brilha. Então vamos pra passiva agora. Beleza, passiva. Preparou a pipoca? Esse aqui vai ser um pouco grande, mas vamos ponto por ponto que é meio complicadinha, faz bastante coisa, mas, claro, é o skill mais importante dele, já que, como eu disse, ele é um capitão de formação. Então vamos lá. Quando você ativa a skill dele, quando você ativa a passiva, vai fazer com que a skill dele ignore imunidade. Já é bem legal. Só por existir, só por você ter ele quatro estrelas e abrir essa passiva. Além disso, faz com que o Misushi fique imune a controle e redução de rage no primeiro turno da partida. A passiva em si, aqueles dados que ficam lá embaixo, a gente vai ver, vai aumentar o damage em 18% e o res rate em 30%, nível zero isso aqui. Então, assim, só isso já deixa o personagem muito, muito forte. Vocês sabem quanto esses dois status são importantes. Mas, além disso, o que ele vai fazer é que 50% desse aumento, ele vai dar para os aliados todos. Então, no começo vai ser 9% de damage, 15% de res rate para todo mundo. Claro, nível zero, nível um dessa skill. Se tiver mais do que um lutador quando ele for colocado no jogo, ele vai restaurar o HP do aliado que tiver menos HP em 10%. Além disso, ele vai dar 100 de rate para um aliado que não tiver com rage full e tem 50% de chance de silenciar um inimigo aleatório por um turno. Aí tem o próximo efeito aqui, gente, que é o seguinte. Quando o HP dele ficar menor do que 30%, ele vai restaurar 30% do HP perdido, vai aumentar o anticrit dele em 10%, a chance dele dar skill em 7% e esse efeito, esse ganho vai durar toda a batalha. Isso pode ocorrer 4 vezes por batalha e quando ele morrer e voltar, ressuscitar, reseta esse marcador. Esses efeitos zeram e passa a contar de novo. E aí começamos agora a parte que destaca o Mizushi dos outros personagens, que é o seguinte. Quando ele entrar em campo, a gente vai ver quantos personagens a gente tem DPS ou Tank ou Gank e dependendo da quantidade ele vai ganhar buffs, no máximo 3 vezes. Então, para cada DPS que tiver no teu time, ele vai ganhar 20% de HP Drain. Tank, 10% de Crit. Então, para cada Tank que você tiver no time, até 3, no máximo 3, 10% de Crit. No máximo, então, 30% de Crit. Mesma coisa que os DPS lá. 20% de HP Drain, como no máximo são 3, o máximo vai ser 60% de HP Drain. Que é bizarro, né? O Gank, para cada Gank, ele vai aumentar a velocidade que ele recupera a Rage em 10% e vai ganhar um Rage Extra de 100, tá? Então, no máximo, 30% de Velocidade e Restauração de Rage e 300 de Rage. Então, com 2 Tanks, já parece que ele já Ulta no primeiro turno. Lembrando que não conta o Mizushi, tá? O Mizushi é Gank, mas ele não conta para esses efeitos aí. Ele não conta como um Gank. Ele não se autobufa, nesse caso. Beleza? Então, isso aqui é uma das partes mais interessantes do personagem, porque vai depender da formação do seu time. Então, você pode querer um Mizushi com mais recuperação de HP. Então, você precisa investir mais DPS no time. Quer que ele tenha mais chance de Krittar? Então, é mais Tank. Você quer que ele Ute no primeiro turno ou que ele Ute mais vezes, porque aumenta a aceleração de recuperação de Rage? Então, precisa ter mais Gank no time. Ou você pode fazer um Mizushi mais balanceado e aí distribuir direitinho o seu time entre DPS, Tank e Gank. Isso é bem legal porque vai começar a diferenciar os times mesmo e vai diferenciar um Mizushi do outro. E por último, a skill de capitão que aí sim é a questão que a gente tinha comentado no início do vídeo que ele é um formador. Então, vamos lá. Como é que funciona a skill de capitão dele? Então, a skill de capitão dele vai dar 30% de Ute Res e 15% de Res Rate para todos os aliados com tanto que você tenha na sua equipe um tanque pelo menos um DPS e um gank. De novo, não contando o Mizushi. Então, além do Mizushi, que é um gank, você precisa ter um outro gank no time. Tendo um tanque, um DPS e um gank, você ativa essa parte deixando o seu time muito mais resistente. E como é uma skill de capitão, não pode ser acumulada com outras, como por exemplo do Sting Teori ou do Flame Kyo. Bem, e só para comparar, gente, é o seguinte, a skill de capitão do Kyo é que aqui está com o portão aberto, tá gente? Mas sem o portão, a única coisa que ele vai fazer é que ele vai aumentar 30% do Ute Res. Só isso. Aqui, com o portão, aumenta 35 Ute Res, também Skill Res e também tem a questão da prioridade, né? Se você começar aumenta Crit Rate, Pierce, se você começar defendendo, se sua prioridade for menor, aumenta Block e Crit Res, mas isso é só com o portão aberto. Com o portão aberto do Mizushi, ele também aumenta mais coisas. Então, comparando skill por skill, a do Kyo 30% de Ute Res, a do Mizushi 30% de Ute Res, igual, mas um adicional de 15% de Res, de Res Rate. Então, de início, ela é bem melhor do que a do Flame Kyo, 15% adicional de Res Rate aí. Então, com o portão, o Mizushi vai aumentar 35%, igual que o, de Ute Res, e Skill Res, ou seja, também bem parecido nessa parte, e um 15% adicional de Res Rate, como ele já faz, mas também crítico e anticrítico. Então, com o portão, elas se aproximam de novo, mas a do Mizushi é superior. Beleza? Nesse sentido aí, para quem está aí na dúvida se vale a pena trocar essa formação ou não. E antes de fechar o vídeo, galera, só ressaltar dois pontos. O primeiro é que há uma diferença na skill normal do Mizushi em relação às traduções que tínhamos da versão chinesa. Então, dependendo da tradução, você encontraria que ele tinha possibilidade de recuperação de vida, ou que ele recuperaria 50% do dano que ele desce, sendo no mínimo 8% do ataque dele. Então, para mim, eu acho que não é que as skills sejam diferentes, é problema de tradução mesmo, das traduções que a gente tinha. E o segundo ponto, talvez o mais importante, é que o Mizushi, como vocês já devem ter me ouvido falar algumas vezes aqui no canal, precisa do S-Max, porque o S-Max vai mudar completamente o ult dele. Entre outras coisas, o S-Max dele vai dar dano em área, com dano adicional a quem tiver mais HP, além do primeiro ult de cada partida, ignorar Res Rate e Block, e os ults, em geral, vão causar também um dano adicional, além de tudo isso, equivalente a uma porcentagem do HP do alvo principal. Então, também vai adicionar dano por HP, que é muito interessante também. E muitas outras coisas, gente, aumenta a maldição, o efeito da maldição para 50% em vez de 20%, e recupera a Raid, por aí vai. Então, assim, para uma análise mais detalhada do S-Max dele, fiquem espertos aí no terceiro turno que vai rolar entre ele e o Flame Kyo, para a gente ver com relação a Capitão quem é que ganha. Esse aí, a gente, assim, vamos lá, não vou dar spoiler, mas parece meio claro para que lado que vai. Vamos ver, quem sabe, a gente é surpreendido? Difícil nesse aí, hein? Deixei nos comentários quem vocês acham que ganha. Beleza? Mas aí eu vou analisar mais direitinho o S-Max dele lá. De todo modo, tá aí a análise feita como pedido, espero que vocês tenham gostado e diz aí, o que vocês acharam do personagem? Ainda sustenta o hype depois de tanta demora? Vocês ainda vão pegar ele ou já era? Deixa aí nos comentários, não esquece aí de dar o joinha, ajuda demais, como eu falei. Não se esquecem também de se inscreverem aí para todos esses vídeos adicionais que eu vou falar ainda no Mizushi, vai ter bastante conteúdo. E é isso, um abraço e até a próxima.